Estamos de volta com o Unisul Profissões e agora vamos falar a respeito da grade curricular do curso de Gastronomia da Unisul. E para isso recebemos novamente a coordenadora Valdirene Campos. A respeito da grade curricular, Valdirene, ela teve alguma adaptação? É a grade original, já que o curso também foi lançado recentemente? Conta pra gente. Não, ela não sofreu, já desde que foi concebido o projeto pedagógico, os novos projetos pedagógicos da universidade, que trabalham com certificações e unidades de aprendizagem, que seriam as disciplinas. Nós trabalhamos com um novo currículo, então não houve assim adaptação. Claro que no momento da prática, nós temos hoje o curso na Grande Florianópolis e nós temos no sul de Santa Catarina. A gente faz realmente, tenta utilizar ingredientes nas aulas práticas, enfim, adaptados à região, quando se trabalha assuntos específicos. Então, essa é a única diferença, mas o nosso projeto pedagógico está bem alicerçado, bem claro, bem objetivo e bem direcionado para aquele profissional que a gente quer formar. O mesmo curso daqui é o curso da Pedra Branca também? Sim, inclusive lá foi o início do curso, né? Foi lá que nasceu e aí aqui a gente está desde 2014 e 1. Agora, como é que deve ser o perfil desse aluno? Para quem está nos assistindo agora, trabalha na área ou é apaixonado pela área da gastronomia, como é que deve ser o perfil desse aluno? O perfil, geralmente esse aluno, ele deve ser alguém que saiba que não é fácil, né? Apenas cozinhar não é apenas uma beleza, uma arte, mas... As pessoas acham, ah, cozinha bem, pode estudar gastronomia. É, na verdade envolve várias regras, né? Tanto da área de higiene, de segurança, como também é um trabalho bastante exaustivo, né? Às vezes você fica aí 12, 13 horas de pé, às vezes quando tem um evento, um trabalho para se fazer. Você deve ter também conhecimento de gestão e saber que vai ter que estudar essa área, porque você vai estar ali coordenando e organizando, às vezes, uma grande brigada da cozinha, pessoas, subordinados, ou também, né, atendendo aí tarefas de superiores. E é um trabalho bem como a gente veja naqueles programas de TV, que tem horário, que tem cobrança, que às vezes faz a gente chorar mesmo, é difícil. Nós temos chefes, assim, bem, que pegam no pé, que jogam tudo no lixo mesmo, faz novamente, porque tudo tem que sair perfeito. Então, é muita cobrança, né? Mas é apaixonante. Eu digo que é uma cachaça, que a gente... É um estresse gostoso, né? Porque todo dia você faz um prato, uma receita, enfim, e ela nunca vai sair a mesma, né? Então, é uma arte. Cozinhar é uma arte. Agora, as unidades de aprendizagem. O aluno tem que se identificar com alguma unidade de aprendizagem específica? Ou ele pode ir aprendendo isso no decorrer do curso? É, na verdade, ao ingressar no curso, como falamos anteriormente, ele já vai ter aí estudado técnicas de base, técnicas de cozinha. Depois, ele vai ter uma nossa grade, assim, ela atende várias áreas. E aí, nós temos alunos que gostam mais de um tipo de cozinha, de uma área do conhecimento. Então, nós temos aí cozinha brasileira, regional, europeia, asiática, cozinhas do novo mundo, panificação, confeitaria, preparos de sobremesa, área de catering ou serviços para eventos. E aí, no final do curso, ou às vezes até no meio do curso, o aluno entra, ah, eu entrei no curso porque eu gosto muito de panificação. E no decorrer, ele percebe, assim, não, eu gosto mais da área, né, de cozinha quente, da área de cozinha asiática, enfim. Isso vai depender, né, da condução das áreas, das aulas práticas, enfim. E é uma surpresa, mas todas elas são, assim, umas surpresas agradáveis. E quais são as maneiras de ingressar no curso de gastronomia? O interessado, ele pode se inscrever via histórico escolar, né, nos nossos processos seletivos, que nós temos de inverno e agora também no próximo processo seletivo, no final do ano. E maiores informações podem ser obtidas no meu e-mail, né, que é valdirene.campus.unisul.br ou direto no site da universidade, também a gente tem maiores informações sobre o curso. E também no telefone, é zero operadora, 3621-3102. Quem quiser fazer uma visita para conhecer a estrutura, para visitar os laboratórios, até conversar com os professores, com os alunos, é possível agendar? Com certeza, Magda. A gente está de portas abertas, geralmente eu estou, a grande maioria do tempo, né, todas as tares na universidade, mas pode me agendar via e-mail ou por telefone, que pode sim fazer uma aula degustação, que a gente fala assim, né, a gente agenda e pode participar sim de uma aula prática, né, do curso ou a gente conversa. Então, para finalizar, eu vou pedir que você faça um convite a nosso telespectador, que está acompanhando agora o Unisul Profissões, para cursar Gastronomia na Unisul. Bom, você que está nos assistindo, né, convido para aquele que gosta, é amante da cozinha, que espera, né, criar o seu próprio negócio, atuar nessa área, que tem vários campos de trabalho, convido você a fazer Gastronomia na Unisul. Obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada também, Magda. Encerramos por aqui o Unisul Profissões. Na próxima semana, mais um curso em destaque, para auxiliar você na escolha da sua profissão. Obrigada pela companhia e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho